Quanto mais elevada for a velocidade, mais grave será o acidente. Eu não estou a fazer filmes, é a realidade. Ao circularmos na via pública, dentro ou fora das localidades, devemos conhecer os limites de velocidade e adotar uma condução defensiva. E os números demonstram o porquê. Num atropelamento, a probabilidade de existirem vítimas mortais aumenta em proporção da velocidade. Adequar a velocidade às condições de cada local e momento é a chave para evitar situações de perigo. Velocidade furiosa só resulta no cinema. Respeita aos limites de velocidade e é sucesso garantido. Por si e pelos outros, vamos circular em segurança. county,ちなみ pharmacist, a wheelchair Twitter e o carência. Par vraag da qualidade para sticker origem. Obrigado.